Fala galera que assiste meu canal, é aqui quem tá mandando é o Marloco E nesse primeiro vídeo, vlog, vou falar um pouquinho sobre meu canal e o que vem por aí Então, o meu canal vai ser usado pra falar sobre jogos, fazer gameplays Vou fazer um box de action figures e em breve vai ter Iron Patriot que está chegando quase lá Teve algum probleminha, mas fazer o que né, é assim E muita zoeira nos vídeos, espero que vocês gostem e que não seja muito falso Essa luz aqui do Capiroto, dá pra ver minha espinha Eu deixei a luz do meu quarto apagada, pra ver como que fica legal essa luz aqui E também que o meu cenário não vai ser essa madeira aqui Que isso aqui é meu guarda-roupa, eu tô num canto cara Eu tô num canto aqui que não cabe ninguém, é só eu mesmo Só eu computador aqui cabuloso, já já eu mostro pra vocês aqui sobre o meu cenário Então, eu tô com um computador aqui que não tá formatado, tá cheio de coiseira nele Que eu vou formatar pra baixar todas as coisas que eu preciso Programas Então, eu tô gravando pelo meu celular Eu tenho um editor que é um aplicativo do celular, mas meu pé tá coçando Nossa, pezinho Então, eu tô gravando pelo meu celular, pela câmera frontal E o aplicativo que eu baixei nele chama-se Viva Vídeo E não tem muita coisa pra se fazer Eu vou tentar fazer o melhor possível Pra esse vídeo aqui lançar no YouTube e ficar melhor pra vocês Então, eu vou mostrar um pouquinho o cenário aqui Vou ligar a luz ali, só um minutinho Vai pausar ou não vai? Mas vai pausar ou não vai? E aí, galerinha, voltei Foi rápido, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco do meu cenário aqui, ó Show Fechar essa luz aqui do capiroto que eu tô usando Ah, ó Ah, partiu o Night Então, aqui tá um pouco do meu cenário aqui, ó Aqui vai ficar minhas Action Figures Tem os DVD aqui que eu não sou fã do The Walking Dead E tá aqui o computador, aqui a luzinha O cenário aqui, xadrez Tá meio zoado lá em cima, ó Que eu pintei eu mesmo, né? Então, o bagulho é isso aqui mesmo, ó Guardou o bug, fica aqui, ó E só tem aquele canto O bagulho é louco, ó Bug é tudo, fi Então, galera Se você gostou desse vídeo E quer ver vídeos melhores Se inscreva no meu canal E dê um like aqui embaixo Compartilhe com os seus amigos Tamo junto É nóis Abraço Tchau, tchau